Vem comigo o recado do telespectador DDD 3399111443, tá lá. Boa tarde, Nico, manda um abraço pra minha cidade central de Minas. Alô, Evandro, central de Minas. Olha lá, é na hora... Chegaram a hora, dancinha? Aí sim, hein? Ó! E lá, o braço india lá, ó, travadinho. Próximo, obrigado aí, Evandro. Boa tarde, Nico, estou ligadinho. Meu nome é Márcia, sou do Jardim do Triângulo GV. Ô, Márcia, ontem a gente mostrou aqui, né, a situação aí no Santa Paula, no Trevo. Ê, Márcia, força pra todo mundo do Trevo, querido aí, do Santa Paula, Sertão, Santamento Ozel, da região toda aí, né? Beijo pra vocês, obrigado pela audiência. Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Heloísa Siqueira, do bairro Santa Rita. Seu programa é nota mil! Heloísa, beijo pra você e pra todos do Santa Rita. É, Heloísa, nós estamos aqui, né, esperando esse rio ficar tranquilo, né? Especialmente quando fala Santa Rita, né? População de Santa Rita sempre sofre em casos de enchente, não é o caso ainda, né? Aí, ó, fala, Nico, boa tarde. Manda um abraço pra essa turma que não perde o melhor do leste. Está todo mundo aqui dançando com você. Aí sim, ó, você sonota mil! Manda um abraço pra Lorenzo, Enzo, Micaele e Kemele. Alguma observação, senhor? Hã? Como parece com a mãe dela, essa menininha, né? Bonita, igual a mãe dela, né? É. Ela veio naquela caixa de peixe também que você trouxe, você falou? Você veio da Bahia com a caixa de peixe? Eu vou contar isso qualquer dia desse aqui. Pra cima! Aí sim, hein? Aí você deixa lá a dancinha, ó. Nico, boa tarde, meu amigo. Amei sua dança, faço sucesso de qualquer jeito. Você é o melhor. Moro no bairro São Paulo, sua Maria José e não perca o programa. Manda um abraço pra minha irmã Delfina, sua filha Mimi e o pai dela que faz aniversário dia 28 desse mês. Obrigado, Nico. Beijo pra todo mundo e abraço aos aniversariantes. Maria José, Maria José. Viva o bairro São Paulo! Próxima! Uai, quem é ele? Olha lá, Lamoniê. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia, eu tô solto, né? É, o problema é ele lá, ó. Essa é a minha cachorra, Fofuxa. Oi, Fofuxa. Ela fez aniversário dia 1º de janeiro. Cachorro faz aniversário, ué. Faz não? Tem até bolo, rapaz. Tem convidado, cara. Cachorro faz aniversário. Não, eu não vou aniversário de cachorro, não, ué. Mas tem aniversário de cachorro. Manda um feliz aniversário pra ela. Ó, primeiro cachorro que eu mando feliz aniversário. Aí, aí, aí não, aí não, hein. Aí não, cadê o poste, hein? Aí não, hein. É, eu vou mandar. Fofuxa, vamos cantar um parabéns. Primeiro cachorro que nós vamos cantar parabéns aqui ao vivo. Hã? Vamos lá. É isso que é parabéns de cachorro? Hã? Ó, Fofuxa, parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades. Com quem será? Hã? 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 Hã?